Coloquei anúncio no jornal, áudio, dó, cartazes na geral, eu te procurei por todo canto Até liguei na rádio pra falar, o teu nome e me declarar, eu gosto de você, te amo tanto Onde você anda, onde você está, Londrina, Curitiba, Rua e Maringá, é só você chamar que eu já vou indo Até suas amigas não te encontram mais, por isso eu resolvi colar mais um cartaz, que falei de uma vez que estou sentindo Sabe, eu te amo, acabei de escrever, como eu te amo, você tem que saber Deixa um alô, uma pista qualquer, me manda um beijo, ainda diz que me quer Onde você anda, onde você está, Londrina, Curitiba, Rua e Maringá, é só você chamar que eu já vou indo Até suas amigas não te encontram mais, por isso eu resolvi colar mais um cartaz, que falei de uma vez que estou sentindo Sabe, eu te amo, acabei de escrever, como eu te amo, você tem que saber Deixa um alô, uma pista qualquer, me manda um beijo, ainda diz que me quer Sabe, eu te amo, acabei de escrever, como eu te amo, acabei de escrever, como eu te amo, você tem que saber Deixa um alô, uma pista qualquer, me manda um beijo, ainda diz que me quer Sabe, eu te amo, acabei de escrever, como eu te amo, você tem que saber Deixa um alô, uma pista qualquer, me manda um beijo, ainda diz que me quer Ainda diz que me quer Ainda diz que me quer Ainda diz que me quer